Oi fofoqueiros, todo dia é um babado né? Dessa vez a Camelinha ficou carregada de tomar todos os celulares mas ela ficou bastante empolgada pra tomar de uma pessoa da Kathleen ela falou pro Ítalo que só ela que estava com o celular só que o Ítalo depois decidiu entregar novamente os celulares por conta do tablet que eles tinham comprado por causa das aulas, estavam sem capa e ela começou a se gloriar, gritar e ficou sem o celular todos levaram, nem ela e nem o PX levaram pra escola e ficaram sem e a Camelinha ficou super feliz porque ela presenciou o Miguel e a Kathleen ficando à noite e acabou contando o Ítalo realmente tudo que a Kathleen queria, está conseguindo né? ficar com o ex da irmã de Triaspa curiosos, confira o vídeo assiste até o final e deixe a sua opinião do que você achou de tudo isso deixe aqui nos comentários tá? hum, tô de olho em vocês choque disso, foco está começando mais um vídeo aqui ó, não tem aliança mais não pode tirar qualquer balde aí ai é azul inclusive vou atingir na lua quer pegar ele e ela ir não mulher, eu tô falando isso não quer pegar ele e ele meu amor, o Miguel tá mais maduro minha filha eu sei que ele tá mais maduro não tá com essa tanta maturidade que maduridade é essa que ela tá sabendo que eu não tô sabendo, Miguel? tu não sabe de nada dono do edifício no quarto tá funcionado, né? no quarto tá funcionado, né? o que aí, Miguel? no quarto não é funcionado, né? é, cruze, cruze tá vendo ela fica... uhau, tá vendo? ela fica aí coisando-se com o Chico amor, tu não... eu vou falar até para dar minha filha para dar minha ganhar o ponto não, não tem que falar não é a que já fala ai, tu não reclamou que não era para não ter ficado que nem mais nada hoje não chegou no quarto foi fazer carinha na minha cara para me dormir pegar na minha mão e tu pegou minha mão e pede três beijos pergunte a arregada pergunte... oxe, mas quem veio puxar? não, Camila, tu beijou ou não beijou? mas quem veio puxar foi ele? O que foi puxar foi ele? Quem foi puxar foi ele? Por que eu sei que eu fico errado? O que foi puxar foi ele? Um beijo também! O que aconteceu lá? O negócio lá aconteceu... Quem foi puxar foi ele? Pegou todos né? Agora nem todos os tablets estão configurados né? Estão sim, eles configuraram Falta só o número x Não, essa é de menos, não precisa entrar no grupo agora não Mentira que eles vão sem celular e eu vou com celular a pessoa Tem uma pessoa com celular Quem é? Sua assessora pessoal Só de noite que mamãe deixa você Mentira que eu vou sentir essa dor dele Vou levar ele da minha bolsa né? Da escola né? Não, deixa em casa mesmo Mas é pior ainda Meu celular tá lá em... Não, pera, o Zep é tão sem capinha? Ih gente Mentira É o seu lamentão É Quem foi que riu assim? Catelyn Não vão levar pelos motivos que vocês já sabem Pelo grito não Mas pela mesma repetição Do mesmo erro a semana todinha E nem você pelo grito Ficar com carinho agora Tô meu amor Tô meu princesa Tô minha vida Tô meu amigo Desce, desce, desce Se liga pra não errar com a mesma menina de novo Que eu não aguento mais falar não dessa menina não Tô meu Tá com ela? Ei Claro não Meu Deus O que foi? Meu Deus O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Que foi? Não sei Não é da sua conta Ela ficou com ele ontem Quem? Com o Miguel Quanto foi dormir? Madrugada Meia noite da manhã Vou levar eles pra escola O quadro tá exatamente assim Quando eu chegar eu coloco tudo na caderneta E bora Bora que eu não comi Vou jurar vocês Eu vou botar eles pra ir pra escola Mesmo sem eu gostar de não ir Eu tava muito cansado Porque eu fui dormir muito tarde Resolvendo muita coisa Vocês vão entender Quando vocês veem as coisas que vocês gostam Que festa e não sei o que Isso é aquilo Eu tenho que passar minha noite Amor acordado Porque é tudo do meu jeito De decoração Há quem entra pra cantar Há quem trabalha tomando celular Há quem faz tudo acontecer Oi meu amor Tudo Sou eu Todos os detalhes De uma ponta a outra E bora Quem vem com você aqui minha linda? Naninha Na frente Amor Na frente Miguel atrás com quem? Tem que pedir por favor Tem que pedir por favor Eu não vou Tô atrás Acho que é mais Bota a Renata de brinde atrás Vai Aleluia Mulher Eu quero ir até com você Por favor Não me deixar aqui Ela não pode ir na frente não E ela ir atrás Vai lá Agora já era Já escolheu A senhora agora Tá acostumada a almoçar fora Então ó o cinto Bota o cinto Bota o cinto Bota o cinto mulher Ai tem que comer fora Que a senhora é uma Mironária riquíssima Tô não mulher Tô não mulher Isso é droga Deixa de história Viu? Olha o nome Olha o nome Vem aqui pro meu Mamãe ajuda Pronto Tem que botar o do meio Agora que eu tô mexendo o do meio E eu tenho culpa que sinto o velho do meio Tá caindo o tabaco Bicho esse cinto é horrível de botar Achei Deixa eu botar Ai meu Deus Não vou conseguindo nada Ah merda Bota o cinto Botei 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 Tem que segurar em baixo Filipe segurar e apertar em cima Bronto Segurei Pronto E sai Não sai mais não E sai Sai bem Ele não estou conseguindo Segura embaixo e aperta em cima Merda Eu não consigo Segura embaixo e aperta em cima Segura com uma mão e a outra tu coloca o cinto Não tô conseguindo Putar porra nenhuma, cara Bicho que Uma merda dessa Você sei não, viu? Era melhor eu ter vindo atrás mesmo Não, até eu escavava Pronto? Deu certo, né? Pronto, meu amor Tudo ok, né? Balou, então Olha o tal do nome, Renata Vai segurando, mulher, que não faz nada mais não Acho que eu sou o que? Eu sou empregada tua? Acho que foi tu que tirou, mulher Que caiu, bicha Ô, Jesus amado E agora que eu vou fazer? Vai assim, que para zoada Não chama rápido, eu vou ficar segurando o cinto Aí, empregada Bicha Sai mais não, viu? Ai, não vou ainda bem Ai, tu me manguei muito Ai, que alívio bom Agora não sai mais ainda bem Só encaixei só Ai, ai, ai Que coisa horrível Deixa eu botar Não, mulher, bota essa merda aqui Estou estressada já Espera, deixa eu botar isso Vou botar aqui essa porra Segura aqui, sei lá Quer ver ela estressada comigo Quer ver ela tão estressada Ainda bem, graças a Deus Só isso, mulher Não precisa fazer nem um cinto Vamos lá, por favor, aquela boca aí A gente grava assim Ô A imagem é cara, quer ser gravada, não é? É, é uma famosa famosa Não posso me misturar com seta gente E quem é seta gente? Uma tal de área vazia Procura No Não Não Não